Por isso que eu digo, Cláudia, que hoje é um dia muito especial pra mim também, porque você sabe o tanto que eu tenho carinho por você, e poder estar contigo hoje, nesse dia tão especial. Menina, feliz aniversário! Ah, muito obrigada! E assim, é uma alegria iniciar meu dia, comemorando mais um ano de vida, e aqui com você, partilhando de momentos tão importantes da minha vida. Ai, a gente fica muito feliz por isso, viu, Cláudia? Então, em nome de todas as pessoas que te amam, em nome de todo mundo que tá assistindo, em nome de todas as pessoas que desde de manhã cedinho, Cláudia, eu vendo as minhas redes sociais, eu comecei a ver um monte de gente. Hoje é aniversário da Cláudia, e isso é tão gostoso, né, Cíntia Ribeiro? É tão bom a gente receber isso no dia do aniversário da gente. Cíntia trouxe até um bombom ali pra você, de presente, pra gente cantar o parabéns, né, Cíntia? Ela merece muito mais. Ela merece muito mais. Cláudia, mas olha só, eu queria muito, e já faz alguns dias que eu tava tentando te trazer aqui no programa, pra gente falar sobre esse projeto incrível, que é o Conexão de Afeto. Transformar vidas e construir um mundo mais inclusivo. Um evento em prol da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, que é a Pai de Teresina, no Piauí, que vai acontecer ali no próximo dia, 9 de março. Inclusive, uma data muito especial pra nós mulheres. Nós sabemos que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E eu achei, assim, que foi super positivo. Uma conexão. Uma conexão realmente de afeto, de amor, envolvendo as mulheres, envolvendo a Pai. E eu queria que você falasse sobre esse projeto incrível. Eu sempre gosto, Carla, antes de falar do projeto em si, contar um pouco de como eu cheguei até ele. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas se perguntam, mas por que ela resolveu fazer um projeto desse, desenvolver esse projeto? Então, eu digo que a vida nos proporciona experiências, oportunidades de crescimento. e desde 2011, que a minha vida vem passando por transformações, porque 2011, que foi exatamente o ano da doença, do falecimento da minha mãe, e que me levou a muitas reflexões, a transformações na minha vida, pontos de vistas, enfim. E nesse crescimento, eu fui me abrindo para novas conexões, me abrindo para o olhar para o outro. Não que não existisse, mas eu via oportunidades de fazer ainda mais. E nesse desejo de fazer ainda mais, eu fui me aproximando de instituições que trabalham com crianças, adolescentes, idosos, pessoas em situações de riscos. E uma das instituições que eu me aproximei muito foi a PAI. Porque, mais uma vez, a vida me colocou nessa conexão que foi com o nascimento do meu primeiro neto, o Gabriel, que o Gabriel veio com síndrome de Down. Lindo demais. Demais o Gabriel. Um pouco o fúrbano, um beijo para a Dani. Dani, eu te amo, viu? E aí, nessa nova caminhada nossa em conhecer mais profundamente síndrome de Down, porque o que realmente, quem tem síndrome de Down ou outros transtornos ou deficiências, precisa de quê? De estímulos. De estímulos, verdade. A autonomia eles podem ter, podem ter a sua vida autônoma, mas eles precisam de estímulos. Então, nessa minha caminhada, eu me aproximei muito da PAI. Por quê? Porque o meu pensamento naquele momento era Gabriel, ele veio para a nossa família, um presente de Deus, mas, graças a Deus, ele tem uma condição de ter os estímulos, ter os profissionais para que faça, entregue a ele esses estímulos. E quantas outras crianças não têm a mesma condição, a mesma oportunidade? Então, o que é que eu posso fazer? De que forma eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? Então, foi exatamente nessa busca, e numa visita que eu fiz, especialmente à PAI de Teresina, no momento em que ela passa por uma reestruturação, estando lá hoje, na presidência, o Estor Cordão, filho do saudoso professor Cordão, que foi quem fundou a PAI de Teresina, que esse ano está completando 56 anos de existência. E o professor Cordão, quando na socorro, também tinha uma relação de amizade com meu pai e minha mãe. Meu pai também sempre foi muito presente na PAI. Então, eu fui lá numa visita e vi que, não somente a minha presença, algo que eu pudesse doar naquele momento, mas eu poderia criar um evento que trouxesse recursos para a PAI, nesse momento que ela precisa. E esse evento que eu idealizei, que é o Conexão de Afeto, ele tem um objetivo específico, que é instalar uma sala de terapia sensorial para as crianças, principalmente aqueles que têm o espectro autista. Então, assim, daí nasceu conversando com amigos que também abraçaram a causa, profissionais, e surgiu Conexão de Afeto. Inclusive, a gente está vendo aí as imagens na tela, foi no dia do lançamento. Eu, inclusive, fui convidada, mas infelizmente eu não estava aqui em Teresina nessa data, eu estava em Brasília, justamente resolvendo as questões da Casa da Mulher Brasileira, que eu já lhe convidei, que quero você presente nessa casa tão especial para a gente, que é uma casa que vai atender mulheres em situação de violência. A gente sabe que o número de mulheres em situação de violência é muito grande, né, Cláudia? Então, quanto mais a gente puder unir forças e buscar e batalhar e ter mecanismos que possam ajudar outras pessoas, isso é muito bem-vindo e muito louvável. Então, quando eu falo dessa situação da gente ter mais mulheres engajando outras mulheres, ajudando outras mulheres, mas a gente vai conseguir alcançar objetivos. Falando da Cláudia, ela trazendo para a gente o Conexão de Afeto, que vai trazer um mundo mais inclusivo, ela é filha de uma grande mulher que, inclusive, recebeu uma homenagem muito grande do nosso prefeito Terezina Doutor Pessoa com o Hospital da Mulher, que leva o nome da tua mãe. Eu fiquei muito emocionada no lançamento. Você não estava lá também, estava viajando. Mas fui muito bem representada pela Daniele, né, minha primeira filha. E, assim, eu desejo que esse hospital, cada mulher que vá lá, que seja recebida, que seja acolhida, sinta-se acolhida com o abraço da minha mãe. Da sua mãe. Porque minha mãe foi uma pessoa que ela acolheu muitos. Verdade. E ela acolhia com todo o carinho, com todo o amor que ela tinha e que ela podia doar. Foi lindo demais a gente poder estar lá e acompanhar tudo. E hoje a gente está aqui recebendo a Cláudia e a Claudino para trazer aí essa conexão de afeto, inclusive para convidar as pessoas também, né, Cláudia? Você trouxe até... Eu trouxe aqui já a sua camisa, Carla. Ai, que maravilha. Para você estar presente lá no dia 9 de março. 9 de março. No Finesb Fê. Será uma oportunidade de quem quiser, quem desejar participar, contribuir com a causa da APAI, de Teresina. Olha que linda a camisa. E participar de momentos de muita informação, porque nós teremos a palestra do Leonardo Gontijo, que é do Instituto Mano Down, de Belo Horizonte, e o Dudu do Cavaco, que é o irmão dele, um músico portador de síndrome de Down também. Então eles estarão presentes fazendo uma palestra musicada. Teremos apresentação de grupos artísticos, de assistidos da APAI. E teremos também, claro, a nossa mesa gastronômica, de feijoada, bebidas já inclusas, muitas descontração e um momento de muita alegria. É ajudando que a gente faz a diferença, né, Cláudia? E eu trago aqui, eu lendo esses dias, trecho do livro do Calil Gibran, do profeta, quando ele fala de doação, ele diz o seguinte, que vós doais pouco quando dai de vossas posses. Apenas quando doamos de si próprio, é que nós nos damos verdadeiramente. Isso é a mais pura verdade, Cláudia, que a gente possa realmente... Se doar. Se doar, né? Doar com o coração, com a alma, não precisa a gente falar nada pra ninguém. Eu conheço tantos projetos, a vida inteira, Dona Socorro Claudino já ajudou muita gente. Meu Deus do céu, seu pai... Caladinha, caladinha. Seu pai também, você caladinha. Gente, essa mulher, ela ajuda tantas pessoas que vocês não têm noção. A gente não precisa estar falando o que a gente faz, é como você disse, é doar... Doar-se. É doar, doar-se. Isso é que faz a diferença. Então, pra essa conexão de afeto, unidos além da diferença, A gente convida você que está assistindo esse programa agora, nesse momento, pra participar. Onde é que está sendo vendida, Cláudia, as camisetas? Na Pai de Teresina e também nas lojas Pampilli e Luz da Lua, que fica lá no Rio Boutique. São as lojas da Dani, da Livinha, né? Eu amo. Que abraçaram essa causa. E vocês também podem seguir o Instagram, tá, gente? Tem o Instagram, Conexão de Afeto, que lá tem todas as informações. Já fica essa dica aí pra vocês, né? Então, sigam lá e já... E vamos participar desse dia lindo que vai ser, dia 9. 9 de março, vai ser um dia especial pra gente, vai ser lindo demais. Um dia de muitas conexões. De muitas conexões. Parabéns pela iniciativa, tá, Cláudia? Eu tô muito feliz. E um abraço pra toda a Pai, né? E que as pessoas também possam conhecer a Pai, que possam ajudar também. Eu tenho aqui, Ítalo, se puder colocar aí o Instagram da Pai, né? Pra que as pessoas também... E eu tô deixando aqui também a minha camisa para o meu amigo Ítalo. Ah, pra o Ítalo. Olha só, Ítalo, John também tem... Participado muito todo. Maravilhoso, né? O Ítalo é um querido. É um querido de muito tempo. É uma pessoa realmente muito querida da gente, o Ítalo, tá? Então, fica aí esse convite também pra você que tá nos assistindo. Pra conhecer a Pai, gente, vamos ajudar, vamos lá, vamos ver o trabalho que a Pai realiza, né, Cláudia? E eu digo que o que a Pai realiza não fica somente nos assistidos, mas ela acolhe também toda a família dos assistidos. É um trabalho muito bonito que ela precisa do nosso olhar. Verdade. A gente vê a diferença que é quando a gente olha e quando ajuda. Então, parabéns. Tenha um dia cheio de muita luz, de muito amor, de muita paz. Deus é maravilhoso, né? E a gente sabe que essas conexões, elas são importantes pra gente fazer a diferença na vida das pessoas. Com certeza. Muito amor pra você, tá bom, meu amor? E volte sempre aqui no Revista. Tô muito feliz, muito emocionada de estar com o Claudinha aqui com a gente no programa de hoje. Sigam lá, tá certo? E vamos pra esse grande evento, Conexão de Afeto, que vai acontecer no Finesse Buffet no dia 9 de março. E a gente conta com você ajudando. Você que é empresário, você que é empresária, você que tá aí nos assistindo agora nesse momento, também pode ajudar, você pode comprar várias camisas, ajudar a pai. Ou seja, quanto mais pessoas participarem, mais a gente vai ver essa conexão aí crescendo, tá bom? Olha, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês.